E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal YouPlay, para você que não é inscrito convido você a se inscrever, caso você queira deixar aquele like para ajudar a gente aqui dentro do YouTube, vou agradecer vocês e bora lá pessoal para mais um vídeo aqui de Lies of P, e dessa vez temos mais um boss aqui para enfrentar, no caso seria praticamente quase o penúltimo boss, penúltimo chefe, irei passar aí para vocês algumas dicas e algumas, como eu posso dizer, algumas armas que eu usei, alguns amuletos, que me ajudaram bastante nessa batalha, e uma delas foi essa espada que eu estou usando, a serra de cortar ossos, está no mais 10 que é o último, eu usei também aqui o braço olhos de falcão, mas quase não usei nessa batalha, mas é muito bom você usar, alguns desses amuletos que foram igual nos vídeos anteriores, e também usei peças de defesa pessoal, tente focar em peças de defesa que te dá bastante resistência a dano físico, pois esse chefe, ele bate forte, ele bate colocado e demora muito para a gente arrancar a vida dele, demora muito para poder matar ele, beleza? Fica aí uma dica bem legal para vocês, mas não esqueça de passar fogo na espada, aquelas lixas abrasivas que eu usei principalmente na primeira forma dele, e aí você usa de acordo com o seu moveset, as coisas que você quer fazer com ele, eu passei fogo na espada e bora lá! Bom pessoal, um dos primeiros movimentos dele, ele faz isso, ele vem para cima de você com tudo, e faz esse movimento aí ó, também ele bate aí no chão, quando você fica muito próximo dele, ele vem para cima, puxa e depois bate de novo, Também tem esse que ele bate no chão e pula, fica vermelho, você pode ir em direção contrária ou tentar defender, e quando você se aproximar ele bate também em você, beleza? Se liga nessa dica aí, também tem essa parte que ele bate no chão e carrega e sai esse fogo aí, então aproveita para afiar a tua espada e fica longe dele pessoal, Bom, na segunda parte dele pessoal, quando ele bater com aquela mão brilhante no chão, vai começar a cair tipo uns poderes do céu e vai em sua direção, então não fique parado, tente sair correndo, beleza? Um outro movimento também que ele faz, ele bate e faz essa onda de choque no chão aí, é bem chato, então aproveita para desviar, e ele também dá esse pulo vermelho aí, igual ele fez na primeira forma dele, Ele também solta esses poderes amarelos que causam interrupção, então fique ligado, Um outro movimento que ele faz, ele bate aí ó, é essa coisa dele no chão aí, essa marretona, essa maçã aí, e ele chama o mamão, pode ver que fica uma luz azul ali, então corra para bem longe disso, por isso ele deve causar um dano monstruoso, não deixei esse dano me atingir, mas tem uma área bem grande, Um outro movimento que ele faz também pessoal, ele é bem agressivo, se você não ficar esperto, ele dá uma sequência onde pode ser hit e kill, então fique muito esperto com isso, e fique longe dele nessa parte, Também esse outro poder que ele cria um sol, e fica soltando uns raios, isso causa interrupção, então se você for atingido em cheio, você vai morrer na hora, beleza? Bom pessoal, praticamente eu bufei a arma ali com fogo né mano, usei a lixa abrasiva, fui para cima dele, na primeira forma, ele não tem tantos ataques assim, é fácil decorar o moveset dele, E se você dá golpes carregados nele, e causar queimadura nele, você vai dar um dano monstruo nele, beleza? Porque queira ou não, esse sima humanos, ele é tipo um humano misturado com aquelas bestas, tipo vampiro, e sabe que esses bichos levam bastante dano com fogo, beleza? Então fica aí a dica, pode ver que eu arranco muito dano dele lá, dou muito dano, essa espada é maravilhosa pessoal, Se você não está jogando com ela, aconselho você a treinar com ela, porque ela destrói qualquer chefe, pode ver que o movimento dele é meio tudo repetido, entendeu? Se você decorar rapidão, você não vai ter tanta dor de cabeça, a única coisa que pega, é que dependendo da espada que você for usar, demora a dar muito dano nele, beleza? A batalha demora muito, por isso eu optei por essa espada aí, beleza? Essa serra de cortar ossos. Aproveita pra afiar sua lâmina também, porque se não, quanto menos cega ela ficar, mais cega ela ficar, você não dá dano, beleza? Você não consegue dar dano. Pode ver que falta pouco pra derrubar ele aí. Meu, os golpes dele é bem lento, mas se pegar pessoal, derruba, entendeu? Arranca muita vida, então fica ligado aí. Bom, já na segunda forma dele, pessoal, eu fiquei esperto aí, porque ele tem esse... Quando ele bate a mão no chão, começa a cair esses raios do chão, fica esperto pra não ficar parado, e ele vem pra cima de você, então tipo, é bem... Como é que eu posso dizer? É bem frenético às vezes, comparado à primeira forma, que ele tava muito mais lento. Ele também solta essas ondas de choque, e também vem pra cima, então olha assim, pula também, esse ataque dele aí é bem chato também. Mas, tente focar, tente ficar próximo dele, pessoal, tente ficar próximo dele, não fica muito longe. Esses ataques dele da interrupção, se encher aquela barra de interrupção, você vai morrer na hora, beleza? Então fica ligado aí. Então aqui o segredo, pessoal, tá? Você tentar defender esses ataques que ele fica rolando aí pra lá e pra cá, e ele vai dar sempre uma brecha pra você atacar ele, beleza? Pode ver que eu sempre dou ataques carregados nele. E pra você, parece que eu tô arrancando bastante vida dele, parece ser um pouco fácil, mas não é, pessoal, porque a espada que eu tô aqui, essa serra, ela dá muito dano mesmo. Mas dependendo da espada que você for jogar, você vai sofrer pra poder dar dano nele, porque ele é bem resistente. Pode ver que nessa parte ele chama uma mão, pessoal, fica muito ligado quando você ficar muito próximo dele pra ficar batendo nele, pra ele não chamar essa mão pra você. Pode ver que é onde fica essa luz azul, é onde a mão vai tocar. E aí quando essa mão tocar, faz uma explosão em área gigantesca. Então fica ligado pra não ficar perto disso. Ele também solta aí esses poderes aí, ó, onde depois essas bolinhas vêm seguindo a gente, também causa interrupção. E às vezes ele é bem chato, tá? Alguns ataques repetidos, que se você errar, né, mano, na hora certa, o timing, pode ser hit kill, beleza? Pode ver, ó, que a luz azul brilhou ali, é onde vai vir aquela mão. Então fica bem ligado com isso, pessoal, pra você ficar perto dele. Aqui eu não chamei ajuda, não chamei espectro, não chamei nada, é mano a mano. Todos os chefes que eu trouxe no canal, eu mostrei a vocês derrotar ele sozinho, beleza, pessoal? Sem ajuda. Caso você queira uma ajuda do espectro aí, tira a piada desse jogo aqui, porque daí fica muito mais fácil. Pode ver que ele já brilhou pra mim quebrar a postura dele. Foi bem difícil quebrar a postura dele, porque ele não parava de bater, mano. Pode ver que ele não parava de bater, foi bem chato. Até que ele deu uma abertura pra mim bater nele, e aí eu consegui quebrar a postura dele. Pode ver que mesmo que a postura é quebrada, ó, o dano não é tão grande, pessoal. Tudo ali não dá muito dano, então é bem chato esse chefe aí, ele é bem demorado. Mas tirando essas partes chatas aí, dá pra matar ele sozinho. Pode ver que o objetivo aqui, pessoal, é você não ficar parado. Se você ficar parado aqui, está lascado, porque as magias que ele joga dá muito dano. Pode ver que os ataques dele, praticamente, fica repetitivo depois, pessoal. Fica bem repetido, então ele não tem tanto moveset assim. Então não vai ser difícil pra você decorar os ataques dele, entendeu? Só tome muito cuidado com esses poderes que ele joga, porque isso dá interrupção. A interrupção vai praticamente te destruir na mesma hora, entendeu? É como se fosse a podridão lá do Elder Ring, né, mano? Pode ver que aí também ele solta esse sol onde dá esses raios aí. Se eu te acertar e encher bastante desses raios, encher a barra de interrupção, você também vai morrer na hora. Pode ver que estamos quase matando ele. Ele conseguiu quase tirar todos os meus frascos de vida. Ele conseguiu tirar quase tudo. Pode ver que ele começa a ficar bem chato, porque ele é bem resistente. Então fica chato a batalha, mas... Estávamos quase pra derrotar ele. Pode ver que o tanto de vida que ele tinha, já não tinha mais o que fazer. Então eu fiquei esperto pra não tomar esses hit kill aí. Essas bolinhas coloridas aí, essas bolinhas aí, senão eu ia me matar na hora. Mas tirando o resto, eu cheguei perto dele ali, de uma burduada nele, e acabei com esse boss na hora. Foi bem aí agora. Bom pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Caso você estava sofrendo nesse chefe aí, ou se você tem alguma dica a acrescentar nesse vídeo aqui, para o pessoal que está chegando aí agora, pode deixar o seu comentário aí à vontade. Eu sempre respondo sempre todos os comentários aí no canal. Caso esse vídeo tenha te ajudado, compartilha aí com um amigo seu aí, que está sofrendo no Lies of Pi. A gente vai se vendo aí até os próximos vídeos aqui no canal. Então um forte abraço, até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau.